Matheus Pereira dá entrevista à véspera de um clássico que pode ser o decisivo para a carreira de Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. Isso porque no último episódio a gente bateu, 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 mas não conseguiu marcar um golzinho sequer. Quem assistiu o vídeo viu que a gente conseguiu criar jogadas, mas está faltando aquele detalhe a mais. E por esse motivo, ao final do último episódio, a gente mudou o sistema de jogo. Mantendo a mesma formação, porém colocando o time muito mais ofensivo e com jogadas diferenciadas para tentar tomar conta do meio campo e dominar as próximas partidas. Teremos o Criciúma e o Vasco da Gama antes do Super Clássico diante do Galo. E na 12ª rodada ainda teremos o Furacão e vocês sabem, a gente já está juntando uma grana. Projeto do Arrascaeta, não sei se vem nessa temporada, mas a gente também precisa buscar mais reforços. E no próximo episódio já teremos a abertura da janela, onde chegar pelo menos Dario Benedetto. Um centroavante aí que sabe fazer gol e pode ajudar a gente demais nessa falha que a gente está tendo. Para esse primeiro jogo, só o nosso capitão Lucas Romero está uma setinha um pouco para baixo. Vamos começar ali, cara, botando o Wallace. Eu vou dar uma chance para ele, vamos dar abraçadeira para o Matheus Pereira. E bora para cima que temos obrigação de vencer o jogo. Eita aí, molecada! Criciúma preparado, mas o Cabuloso está 200% preparado. Vamos ver se a nossa mexida na formação vai dar certo, vai surtir efeito. E você que está amando a série, já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho. Pode virar membro aí à vontade para ter acesso antecipado a todos os próximos episódios dessa série incrível e de todos os vídeos que rolam aqui no canal. Lembrando que para quem ainda não sabe e queira adquirir, você pode ter essa coisa incrível aqui que é o melhor patch da atualidade para a PES 2021. Você pode ter aí na sua casa e se divertir do mesmo jeito que eu me divirto. Primeiro link na descrição para você adquirir esse patch. Caso o seu PC não rode, tem a opção para você testar. Pode ficar tranquilo. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram e mesmo se assim não rodar, tem a opção do patch para a PES 2017 e o patch para a PES 2013, que roda até no PC da Xuxa. Ah, geração gamer, mas eu não tenho PC nem notebook. Eu tenho um PS4 ou PS5. Tudo bem, meu parceiro. Tem também o melhor option file do Brasil. 200% atualizado para a PS4, PS5, para a PES 2020 e PES 2021. E se você não tiver o jogo, tem ele aí também nesse link. E como eu sempre falo, qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, que eu vou te responder em menos de uma hora e tirar todas as suas dúvidas. Agora chega de enrolação. Bora para cima. A máfia azul está aí e a gente tem que fazer valer. Daqui a pouco o estádio vai ficar vazio, se a gente não responder a altura que a torcida merece. Aí o Alassi já esticou ela para o Lautaro. Meteu essa para o Matheus Pereira. Tem espaço solto. A bomba. E ela tinha aí o endereço. O zagueirão salvou. O cabuloso vem para a batida com o Matheus. O MP meteu. Bola fechada. Caiu o Jorge. Ele está precisando voltar a marcar mais do que ninguém nesse time, cara. Mais do que todo mundo, aliás. Aí o Barreal. Vamos dominar. Traz ela. Toque para o Marlon. Deixou para o Matheus Henrique. Aí bateu cabeça, né, time? Um deixando para o outro e a bola sobrando para o adversário. Aí vem o Matheus Pereira. Tem opção ali na ponta. Meteu um três dedo lindo para o Lautaro. No cruzamento. Caiu. Pediu o pênalti. Foi nada. Já tem bola. O Alassi encosta ali o Matheus. Matheus Pereira. Colou ela para o Lautaro Dias. Esticou no William. Vamos caprichar nesse cruzamento. Matheus Pereira. Furou. E graças a Deus que ele furou, mano. Estava impedido. Se ele fizesse esse gol e o juiz anulasse, aí ia ficar mais triste. E olha só a cacetada ali do maluco, hein? Para ver. A gente ficou realmente mais ofensivo. A gente está criando mais chances ainda do que no último episódio. Mas até agora não saiu o gol. Mas tem que ficar atento, ó. A bola de contra-ataque do adversário. E o Claudinho manda ela na bagunça. Vilauba faz o corte. Voltou para o Felipe. Tabelou. Recebeu de volta. Matheus Pereira trava na boa, moleque. E vamos, Cabuloso. Tem contra-ataque do Cruzeirão. O Cruzeirão da massa. Lautaro Dias. Caio Jorge passando. Lautaro olhando. Chamando na tabela o toque. A devolução. Tudo perfeito. Até agora só falta o gol. Capricha. Rola para trás. Faz, faz, faz. Caio Jorge. É gol do Cruzeiro. Cabuloso. O Cabuloso sai na frente. Caio Jorge. Tabelinha ali, ó. Na moral, pai. Com o Lautaro Dias. E ele correu para fechar, ó. Para receber. Estufar as redes. E ter mais uma chance de ser titular aí nos próximos jogos. Realmente o sistema que a gente mexeu no último vídeo está surtindo efeito, né? Tem mais jogadores do Cruzeiro dentro da grande área do que se tinha no último vídeo, né? Marcelo tentou pegar ali. Bola para frente para o Popó, moleque. Vacila ali da defesa, hein? O Cássio fez uma defesaça. E aí o Claudinho manda ela fechada. Vai de soco. Tira o Cássio. Felipe pega a sobra. Manda para o gol. É, mano. É o que eu fiz, né? Eu fiz uma troca. Deixar o time mais ofensivo. Mas, obviamente, fica bem mais exposto aos ataques do adversário. Pode ter mais um ataque, hein, mano? Bora lá, Cabuloso. Toca rápido na frente antes que acaba. Eu forcei o passe, né? O juiz ia terminar o jogo. Cássio já bate o tiro de meta ali no capricho para o Willian. A saída de bola nossa é um dos principais pontos, né? A gente é muito bom ali para a saída de jogo sempre chegando à frente rapidamente. E aí o Matheus Henrique passou o Barreal. Tabela com Pereira. Vai Pereira. Bate colocado. Explodiu. Voltou nele. Tentou dominar 2-3 do Criciúme. Já tinha parado ali na falta. Essa é para o Matheus bater direto, irmão. Vamos bater direto, Matheus. Vem para a bola. Matheus Pereira. É gol do Cruzeiro. Um golaço de Matheus Pereira. Na batida mais do que perfeita. No ângulo do goleirão do Criciúme. Ele sofreu. Ele bateu. Ele converteu. Aí o time volta a ser aquele ataque que todo torcedor espera. Mandou essa Marlon Xavier acompanhando. O Alano carrega. O Criciúma vem. Nossa. Quebrou na emenda. Mas pegamos aí com o Vilalba. E agora? E agora aqui tem o contra-ataque. Caiu o Jorge. Meteu essa para o Barreal. Bola muito curta. Tinha que ser para correr, velho. Mandou ela em cima. Mas segue, time. Aí vai, vai, vai. Espaço. Manda. Lautaro. Deixou ela passar. Vamos chegar. Cruzamento. Explode na barreira ali. Tiraram errado. Deu de graça para o Cabuloso. Matheus Pereira. Bate, explode. Volta no Matheus Henrique. E falta nele, moleque. Vamos ter mais uma. O Matheus Pereira joga demais. Aqui o Matheus Henrique também marcando bem. Recupera o Cabuloso. Vamos lá. Caiu o Jorge pediu. Dominou. Matheus passou. Recebe. Devolve lá no Caio. Aí sim, pai. Devolve para o Matheus. Ah, o Matheus não entendeu a jogada, né? Ele não passou para receber. Mas o Cruzeiro tem mais uma posse. Vamos dominando. Outra falta. E é daí que a gente gosta. Ah, o juiz não deu. O juiz não deu essa, mano. Essa era muito mais falta do que a outra. Mas fim de papo aí. Conquistamos mais uma vitória no campeonato. Voltamos a vencer depois de cinco rodadas. E, mano, subimos aí para a oitava posição. Agora tem o último jogo antes do Clássico. A gente vai ter que ver se tem alguém cansado ou seta para baixo. E vamos ter que poupar, né? Deixar o time 100% contra o Galo. Nas negociações, a gente pediu uma grana a mais para outros jogadores. Essas ofertas aqui a gente vai recusar. Mas a grana a mais era pelo Fernando Henrique. Não, a gente já vendeu ele, cara. Era o Peralta, né? Aí o time está oferecendo 3.700, já é mais do que eles tinham oferecido da outra vez. Vamos vender, né? Dá uma enxugada aí no meio campo. E a gente tem 25 milhões aí para salário. Lado negativo, olha só que sacanagem, mano. Ah, vou te falar. O Matheus Pereira se lesionou. Está fora do Clássico e do jogo de agora. E convocados ali ninguém do Cruzeiro para nenhuma seleção. Então já temos um super desfalque e agora, Lautaro Dias, seta para baixo. Vamos dar uma poupada nele. A gente vai com o Gabriel Verão. Só essa, né? O restante está todo mundo 100%. Os laterais estão mais cansados. Eu vou fazer o seguinte, vamos trocar, né? A gente vai com o Gasolina e o Kaique Bruno. Deixa os dois laterais para o jogo da volta. O próximo jogo contra o Galo. Já estamos em São Januário. E é cada estádio, cada atualização vai deixando mais próxima a realidade. Incrível. Olha só as bandeiras ali da torcida do Vasco. O jeito ali do gramado, né? O jeito também ali da torcida. Bem posicionada, assim como é na vida real. E a gente vem aqui para ganhar do Vasco, mano. Não é para pensar em poupar aí para o jogo contra o Galo, não. É vencer e vencer. A gente quer chegar no G6. Aí o Paulinho já pressionado, volta a jogada. Tentaram a frente lá para o Berrete. A gente recupera. Lucas Romero. Boa bola. Olha quem está passando. Livre, leve e solto é o Verão. Gabriel Verão pode bater. Cruzado. Rolou para trás para o Barreal. Rede. É gol do Cruzeiro. Álvaro. Barreal. Camisa número 21. Eu estou falando que o esquema funciona, pai. O esquema funciona. A gente tem muito mais jogadores atacando, chegando, chegando dentro da grande área mesmo. Olha só o Barreal. O passe do Beron na jogada com o Caio Jorge. Todo mundo do ataque funcionando e funcionando muito bem. Aí, moleque. Sem chance. O Watson manda ela para o Berrete. Dominou. Bateu. Cássio. Salva. O Cruzeiro a queima a roupa. E o time Celeste já vem para o contra. Vamos lá. Caiu Jorge. Manda nas costas do Piton. Berrete. Domina. Faz o pivô. Aí o Souza grita. Essa bola no pé do Guilherme. Estrela. Cássio de novo. Demais, mano. Demais. O queixão de aço ali para pegar todas. Essa eu acho que bateu até no queixo mesmo. Olha só. Cássio. Cássio foi com a mão. E aí o Piton vai mandar na baguncinha. Fechadinho. Tira a defesa. Voltou para o Pumita, Rodrigues. Aí tranquilo, né? Só a gente amortece. Álvaro. Vamos lá, Matheus. Devolve no Álvaro. Nossa. Mano, cabuloso. Está com muito espaço. Vasco marca mal demais. Gabriel Verón pode tocar para o Caio. Girou bonito para fazer o gol. Caio Jorge. Para no goleirão. Vascaíno. Os dois goleiros trabalhando bastante nesse início de jogo. Saca só no giro do Caio, mano. A fase ajuda, irmão. Já batendo para o gol. Guilherme Estrela. Adiantou demais. Conseguiu a jogada ainda. Verrete para o Paulinho. Vai puxar o cruzamento. Fechadinho para o Verrete. Wesley. Corta péssimo. Mas deu certo, né? É o que vale. Kaique Bruno. Bola adiantada lá para o Barreal. Vem o time Celeste. Matheus Henrique. Vital de primeira no Caio. Olha quem dispara. É o Verón. Novamente o Piton não marcando nada. Vai, Gabriel. Ia ser tipo o gol. Domina Verón. Mandou no talentinho. Caiu Jorge. Ah, parou para o Vital. Pode mandar por cima na moralzinha. Que isso, pai? Vai Barreal. Cruzamento Vital. Golaço. É gol do Cruzeiro. Lei do Ex com Matheus Vital. Fechando ali. Empurrando para a rede. Saca só. Ele iniciou a jogada. Mandou um bolão para o Barreal. E fechou para fazer o esquema. Novamente é estampado na cara de vocês, mano. A gente detalhou esse esquema no finalzinho do último vídeo. Botou o time bem para fechar. Um ataque amplo. E está mostrando. O cara que lança. É o cara que vai lá dentro da área. Fechar a jogada. E tentar finalizar ela. E está dando certo demais. Travamos. Boa, time. Matheus Henrique para o Vital agora. Olha quem passa. Marcou. Ninguém marcou. Vai Vital. Solta uma taquarada ali para o goleiro defender. Ficaram marcando os pontas. A gente chegou e emendou para o gol. O Cássio já manda para o Gasolina. Bora, cabuloso. Vamos lá que o jogo está terminando. E a gente vai garantindo uma vitória mega importante. Tabelinha com o Verão. Pode encarar. Já viu o Caio Jorge. Forçamos, né? E vamos aproveitar e tirar os caras agora para descansar. Caio Jorge vai o Dineno. Vamos colocar aí mais alguns caras no meio. Tirar o Lucas Romero. Matheus Vital vai ser poupado porque a gente não tem ali o Matheus Pereira provavelmente para o próximo jogo. E o Barreal sai. Vamos colocar o Garoto Índio. Bola para o Alex Teixeira. É o Vasco chegando. Lucas Piton mandou em cima da defesa. A gente vai afastando mais uma. Pode ter o contra-ataque Gabriel Verão para o Dineno. O que é isso, pai? O que é isso? Vem quente, goleiro. Vem quente. Vem. Colou. Eu perdi. Eu estava zoando, velho. Eu estava esperando o Índio fazer o primeiro gol dele. Com essa vitória a gente consegue subir ao G6. E olha que maneiro, mano. Temos o confronto agora contra o Atlético. Se a gente vencer, a gente empata com eles em número de pontos. E vamos dar aquela entrevista e já dar uma cutucada no adversário. Vamos falar que a gente vem e é para ganhar. Vamos vencer. Eu vou cravar isso. Se perder ou empatar, vai ter pressão para cima do Diniz. Lado negativo está aí, mano. Opa, lado positivo. O Matheus Pereira voltou. Vamos então lá, Matheus, de titular, voltando de lesão. Mas olha o Caio Jorge, mano. Gente, ele jogou bem, cara. Mas seta para baixo, um pouco cansado. Vamos começar com o Dineno. Ali vai o Barreal mesmo. Gente mesmo poupando, né? No final, alguns jogadores ali estão cansados. Lado positivo é que os dois laterais titulares foram poupados no último jogo. Então, 100%. E é isso. Ao climão do primeiro clássico da nossa série. O mando de campo está para o Cabuloso aqui no Mineirão. Tem mosaico, tem tudo, irmão. A torcida faz novamente a parte deles. Agora a gente tem que fazer a nossa. Vamos lá, Cabuloso, para cima dos caras. Saca só que lindo, mano. Isso aqui é Gogol's Pet. Primeiro link na descrição. Para de ser mão de vaca e vai ser feliz com o melhor pet da atualidade. Disparado. Aí o Hulk já tabela. João Marcelo pega. Vamos, Cabuloso. É, Herman, é classicaço. Bola do William para o Dineno. O time do Cruzeiro está mais entrosado, está em melhor fase, apesar do Galo estar na frente, né? Mas eles perderam o último jogo. A gente vem de duas vitórias seguidas. Aí o William pode bater aqui. Preparou, mandou para o Matheus Pereira. Nossa! Tentei buscar aquele biquinho lá no canto do goleiro do Galo. Marlon Xavier. Vamos mandar uma bomba ali dentro dessa grande área. Gustavo Scarpa afasta. Sobrou para o Barreal. São três, são quatro do Galo. E temos falta. Vai seguindo o lance. Duas. Pode escolher uma das duas. Aí ele deu falta. Olha que roubo, mano. A gente tinha sofrido a primeira falta e ele marcou para a gente. Depois, eu acabei fazendo... Segundo o árbitro. Eu acabei fazendo falta no Zaratio. E ele deu falta para o Atlético. E a vantagem, mano? Ah, que bizarro. A arbitragem aqui, eu vou te falar. Está que nem na vida real. Aí é o Atlético dominando com o Scarpa. Eles estão com o Hulk e o Paulinho no ataque. E ainda o Deivinho ali no banco como opção. Lautaro Dias. Perdeu na dividida. Olha o Hulk. Vamos chegar junto. Já dá aquela pancadinha de leve para o Hulk ficar esperto. Aqui a gente vai chegar junto. Scarpa manda para frente. Paulinho tentava escorar. Voltou para o Atlético Mineiro. Olha o Hulk. Prepara. Vamos. É nossa. Aí ele está dando falta para eles. Aonde que fizemos falta, mano? Olha o lance. Na bola. 100% na bola. Ele deu falta para o Atlético Mineiro. Vamos lá. Castro tem que pegar essa. Gustavo Scarpa. Explodiu na barreira. Voltou para o Alan Franco. Aí o Cruzeiro marca. Vamos chegar junto, cara. Lucas Romero agora. É agora. É na braba. Já solta essa na ponta. Lautaro Dias. Tem jogador passando ali para o meio. O tapa no Dineno. Veio buscar. Matheus Pereira está esperando. Henrique toca para ele. Vamos lá, Matheus. Boa, garoto. Lautaro Dias. Capricha no cruzamento. Não passou. Vai o Atlético saindo para o jogo. Está bem disputado, mas sem muitas chances dos dois lados até agora. Aí o Fausto Vera. Alan Franco. Olha só como a gente pressiona a saída de bola deles. Mas os caras têm entrosamento, né? Sabem sair jogando. E agora? Olha o Hulk. Está impedido. Tentei fazer a... Tentei a linha do impedimento, moleque. Tentei a linha do impedimento. Cassião já bate a braba. William. Vamos lá, cabuloso. Bola para o William de novo. É naquela pegada. O Cruzeirão dispara. O William tem espaço. Tem o Dineno. Tem o Matheus. Tem geral. Bola para ele. Colou no Lautaro. Agora capricha. O William perdeu. Volta. Espalma o goleiro do Galo. E no segundo lance estava impedido aí o Lautaro. Mas que chance a gente teve com o William. Vamos ganhar mais essa. João Marcelo. Lucas Romero. Cruzeiro começa a jogar melhor que o Atlético. Bora. De pé em pé. Protege. Divide. Voltou. Um bolão ali na ponta para o Lautaro. Caprichou. Matheus Pereira. Gol do Cruzeiro. De Matheus Pereira. O craque da camisa número 10. Ele era quase que 100%. Chance zero de voltar para esse jogo. Mas aconteceu que ele conseguiu se recuperar. A gente botou ele para o jogo. E o camisa 10. Bota o cabuloso na frente no último lance do primeiro tempo. Olha ele aí. Cheio de moral para a torcida. Os caras aplaudindo. Cara, que atmosfera, né? Olha. Dá uma ligada, mano. Olha o realismo, mano. Se liga. Ganha o Cruzeiro. Boa. Marlon Xavier. Está marcado. Distribui ela no meio. Boa. Matheus Pereira. Chamou. Tabelou. Recebeu de volta. Espalmou. E voltou para o Cruzeiro. Lautaro Dias. Para o William. Pode cruzar essa. Preferiu o tapa no chão. Bola para o Lucas Romero. Deixou. Matheus Pereira. Lucas de novo. Agora. Bate em cima. Mais cabuloso. Matheus Henrique. Chama na tabela com o Pereira. Chegou para bater. O Galo está entrando no bovinho. João Marcelo ali sozinho. Sobe mais que todo mundo faz o corte. Mas deu ruim. Olha o Paulinho chegando. Olha o Paulinho. Volta no Cássio. Meu Deus do céu. Eu estava dando o carrinho. Quase que a gente mete um gol contra. Meu pai sagrado. Agora foi a trave que salvou a gente. Mas tem o Atlético de novo. João Marcelo. Bora. Matheus Henrique. Solta essa para o Marlon. Devolveu no Pereira. Já olhou o Barreal. O Cabuloso vem. O Cabuloso chega. Tapinha ali de tabela. Que isso pai. É entrosamento de anos. Lautaro Dias. Gol a su. Que jogadaça do Cruzeiro. É gol do Cabuloso. Argentino Lautaro Dias. Imagina a hora que chega o Benedetto. Dois argentinos ali entrosados. Bolão do Matheus Pereira. Como joga o nosso Camisa 10. É bizarro mano. Ele é um nojo jogando bola. Vem Matheus Pereira para cutucar lá dentro da rede. Vai Matheus Pereira. Que isso goleiro. Quase um segundo de falta dele no episódio. Uma bola lá no ângulo. Todos os méritos vão para o goleiro. Defesaça mano. Aí o Marlon Xavier já cruzou. Sobrou. Olha o Davidson. Primeiro toque dele no jogo. Mas não vai dar tempo. Deivinho. Hoje você não será iluminado. Hoje não. Aí o Rubens. Já mandou para o Davidson. Aí não chega né pai. Volta lá para o Cássio. O queixão vai armando a jogada. Vamos abrir esse jogo. Na moral para o Lucas Romero. Escora no Willian. Cabuloso que é mais um hein. Será que vai virar passeio aí no Mineirão? Será? Olha o Lautaro passando. Boa. Ah boa nada. Andamos muito forte. Chega no galo. Fim de papo. Atropelamos o Atlético Mineiro. Como é mudar uma formação cara. A gente conseguiu manter o time com uma grande defesa. E ainda de quebra voltamos a fazer gol né. E jogar consistente. Com tabela. Com posicionamento. Com passagem dos jogadores. Bizarro que a gente está jogando nesse vídeo. E agora para ficar louco. Recebemos uma oferta. O Fluminense está querendo o Diniz de volta. E tem um time árabe aqui. Cara na moral. Vamos seguir no cabuloso. E estamos acumulando uma grana maneira. Assim que abrir a janela a gente vai buscar reforços. Continuem comentando opções hein. Benedetto já está fechado. A Rascaeta não vai vir essa temporada. Está muito caro. A gente tem que ter muito dinheiro para isso. Mas temos que reforçar o elenco. Vamos lá moleque. Dá mais um jogo. E é fora de casa. Diante do Furacão. Continuamos. E agora com a formação máxima. Caio Jorge voltando para o time. Bora ver se a gente consegue a quarta vitória. No episódio de hoje hein. Hoje está produtivo esse time. Tem o Atlético Paranaense. Fernandinho vai mandar para a bagunça. Canóbio estava armando ali um voleio. Volta com o Cruzeiro. Caio Jorge. Pode ter espaço hein. Olha o Barreal já olhando. Passagem do Marlon. Do Matheus Henrique. Matheus Henrique. Chegou. Linha de fundo. Rola para trás. No capricho de letra. Golaço. É gol do Cruzeiro. Caio Jorge. De letra. Entre as pernas do goleirão do Furacão. Na boa passagem que a gente esperou ali do Matheus Henrique. Ele toca. Ah papai. Golaço. Opa. Matheus Henrique ganhou. E agora mano. E agora. Opção passando. Caio Jorge. Prepara o Canudo. Mikael não deu nem rebote. Foi um chutão. Segundo tempo senhoras e senhores. O Cruzeirão vai somando quatro vitórias seguidas. Vai voltando a ficar lá na tabela na parte de cima. Mostrando a potência desse time. Vem bola. Tentamos para o Romero. Aí ele toma uma falta. O Juizão fez vista grossa hein. Para mim foi falta. Mas seguiu o lance. João Marcelo vai chegar moleque. Vamos chegar. Volta ela no Cássio. Ambulância atrapalhando ali o Marlon Xavier. Mas ele manda na segunda trave para o Caio Jorge. Bota o Mikael para trabalhar de novo. Vai acabando o jogo mano. Já passamos da metade do segundo tempo. Olha o Coelho. Cruzamento perigoso. Não pode. Não pode. Eric. Perdeu. Perdeu. Camisa 10. Vamos Juizão. Cinco minutos de acréscimo. O que que teve para ele dar isso tudo de acréscimo. Aí o Furacão. Julimar. Já pegamos ali na falta. Seguiu o lance. Vamos lá. Atropelou mais uma. Estamos batendo ali para tentar evitar a passagem deles. O Juiz vai marcar falta. Caraca mano. É uma bola na área. Último lance. Último lance. Cruzeiro recuadinho. Fechadinho. William. Corta. Corta. Vai. 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 Vai sobrar para o Canobio ainda. Fim de jogo. 1 a 0. Um antológico gol de Caio Jorge. De letra. A gente deixa a arena dar baixada em silêncio nesse momento. Cara. Mais do que merecido. A gente foi arriscado ali na formação. A gente conseguiu acertar o time. Conseguimos 4 vitórias. A gente está empatado aí com o nosso maior rival e a 4 da liderança. O objetivo como eu sempre digo é o G6. Mas mano. Vai que dá para sonhar mais alto. A gente vai sonhar mais alto. Só olhando aí quem foi campeão da Copa do Brasil foi o Corinthians. 2 a 0 na ponte preta. Então se o Corinthians ficar no G6 teremos G7. E no momento temos G7. O Corinthians é o sexto. O Palmeiras está indo para a Libertadores. Primeiro link na descrição para você adquirir esse que é o melhor pet da atualidade. 100% atualizado para a PES 2021. E o único do mercado que não cracha. Ele não trava o save da sua Master League. Nem do rumo ao estrelato. Pode jogar 50 temporadas aí. Você não vai ter esse problema. Contrário aí dos outros pets. Então prefira o que vai te garantir a confiabilidade. E ao mesmo tempo as coisas mais atuais. E o único que tem 20 narrações brasileiras. O único que possui mais de 16 mil faces e mil estádios. Quer mais que isso? Não tem como mano. É o máximo do máximo do máximo. Tamo junto sempre rapaziada. Lembrando que também tem a opção dos option files. Caso você tenha um PS4 ou PS5. E nesse link tem também o vídeo onde eu mostro o option file. Dá para você assistir tudo de boa. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E até a próxima.